Olá amigos do canal da academia de xadrez Dama Suzano, hoje vou apresentar dois golpes da dama de 100 casas, o primeiro golpe começa aqui com uma apertura de 33 e 28, aí as pretas jogaram 19 e 24, as brancas jogaram 32 e 27, as pretas respondendo 13 e 19, as brancas jogaram 28 e 22, aí as pretas capturaram aqui de 17 para 28, as brancas jogaram 35 e 30, as pretas tomaram de 24 para 35, as brancas jogaram 27 e 21, as pretas tomaram 16 e 27, as brancas tomam aqui de 31 para 24, as pretas de 20 para 29 e as brancas tomam de 34 para 32, ganhando uma peça nessa jogada, então agora vou apresentar o segundo golpe, vou pegar a posição original, então as brancas jogam 33 e 28, as pretas respondem 18 e 23, as brancas jogam 39 e 33 e pretas 12 e 18, as brancas jogam 44 e 39, as brancas jogam 31 e 26, as pretas jogam 20 e 25 e as brancas jogam 28 e 22, vamos abrir um caminho aqui para o golpe, as brancas, as brancas jogam 18 e 27, as brancas jogam 18 e 27, abriu o caminho e a preta toma de 16 para 27, as brancas jogam 34 e 30, capturou 25 e 24 e aqui captura de 40 até 16 e as brancas nessa posição ganham duas peças, espero que tenham gostado do vídeo, quem gostou dá um like no nosso vídeo e inscreva-se no nosso canal, obrigado!